Agora nós vamos ver os detalhes de um registro aqui no Larva, uma forma de ver os detalhes dele aqui, e também a opção já de deletar esse registro já na página de detalhes. Então como que a gente pode fazer? Primeiramente eu vou criar a nossa rota, que é a rota que vai ver os detalhes. Por exemplo, eu tenho esse post aqui que o ID dele é 1, esse aqui com o ID 2, 3, e assim por diante. Então quando vier aqui eu quero ver o post cujo ID é 1. Lembrando que eu posso ver o ID ou pedir ver qualquer outra informação única do nosso registro. Por default normalmente é o ID. Mas dependendo, se você não quiser expor esse ID aqui na URL, você pode usar outra informação única. Então se eu vier aqui dentro de routes, vou criar uma nova rota. Para ver os detalhes do registro, essa rota vai ser do tipo get. Vai ser posts barra o ID do registro. Então como que eu passo aqui para pegar um parâmetro dinâmico na URL? Então eu passo aqui entre parênteses, o nome do parâmetro, que no caso vai ser o ID. Põe que esse post vai ser um valor único para a coluna URL. Não é o caso, mas eu poderia fazer dessa forma. Post URL. Então no caso aqui eu vou pegar o ID. Esse ID aqui vai ser de forma dinâmica. Eu vou jogar essa action aqui lá para o nosso post controller. para o método show. Que é o que vai exibir os detalhes. E o nome dessa rota vai ser justamente o nome da rota aqui, posts. Ou seja, o real da rota e o método show. Basicamente é isso. Sempre colocar o nome nas suas rotas, é bem indicado para fazer isso, como eu já disse antes. Então eu vou lá no nosso post controller e criar o nosso método show. Então vem aqui do nosso método. Mas lembra que a gente vai receber um parâmetro lá, no caso o ID? Então basta simplesmente passar o ID aqui, que eu estou recebendo o ID. Obviamente que eu posso passar quantos parâmetros for necessários. Tem parâmetro opcional, enfim. Então eu estou passando outro parâmetro aqui. Enfim, isso aqui eu mostro com detalhes no post larval 5, mas é algo bem intuitivo aqui no larval. Por hora que eu vou simplesmente dar um DD para a gente indicar que está chegando aqui no nosso ID. Então se eu ver aqui, por exemplo, posts barra 1. Está aqui, posts barra 2. Está aqui, legal. Então eu vou colocar uma ação aqui, um link, ao lado do título do post, dentro do próprio título, para exibir os detalhes do post. Então vamos lá no nosso view. Nossa view de index. E no nosso view aqui, onde eu quiser colocar para ver os detalhes desse post, eu posso colocar aqui. Um link, então um A. De ver detalhes. Qual vai ser a rota dele? A rota vai ser justamente, então, route. Eu pego aqui o nome da nossa roda, é no caso, posts.show. Posts.show. Mas lembra que essa rota, eu preciso passar exatamente um ID, que é o valor desse parâmetro aqui. Então aqui no nosso route, basta simplesmente passar os parâmetros, através de array aqui, por exemplo, passar o ID e o valor de ID aqui. Ou eu posso, como é o único parâmetro, passar simplesmente ele aqui. No caso eu pego o ID do post. Então eu pego o post ID. Apenas isso. Deixa eu só deixar esse marinha de baixo para ficar melhor essa visualização. Legal. Então atualiza aqui, tem aqui a nossa opção de ver. Se eu clico aqui, veja que lá embaixo está mostrando certinho. Post 4, post 5 e assim por diante. Se eu venho em ver, está aqui. Se eu venho em ver, está aqui. E agora, aqui no nosso post controller, no nosso método show, já tem aqui o ID do post que eu quero pegar o resultado dele. Então eu vou utilizar aqui o meu model para recuperar o post pelo ID dele. Ou seja, todos os detalhes do post. Então eu pego o nosso model post, dois pontos. Uma das formas de pegar um resultado pelo ID é simplesmente utilizando o find. Antes de mostrar o find, eu vou mostrar aqui o where. Então eu vou pegar todos os posts cuja o valor da coluna ID é igual a ID. Se eu utilizo aqui o método get, vai retornar todos os resultados, retornar a collection, uma array. No caso, eu preciso de um registro específico. No caso, um post. Então aqui eu utilizo o first para trazer apenas o primeiro resultado. First. Vou jogar isso aqui na variável chamada post, já que está trazendo o valor. Eu retorno aqui uma view. Para exibir isso. Mas se a gente retorna essa view, deixa eu dar um dedo aqui nesse variável post. Para ver se está recuperando certinho. Só para indicar que está mostrando, recuperando o post pelo seu coluna ID. Então se eu ver aqui agora, está aqui. Então se eu olhar aqui no atributos, tem aqui todos os detalhes desse post. Legal. Bem, a gente recuperou certinho. Outra alternativa para usar isso aqui de forma mais simples. Existem outras maneiras ainda. Eu vou utilizar no bind, enfim. Mas é fazer push. Utilizar o método find. Ele recupera o item pelo ID. Por isso quando eu disse que a gente podia trabalhar com URL, outras informações únicas. Eu podia trabalhar dessa forma aqui. Indicando qual coluna que eu quero recuperar. No caso, posso deixar também pela coluna ID. Por default, o find vai furar o registro pelo ID. Se eu atua isso aqui, o resultado é o mesmo. Agora, aqui eu faço um return. Retorno a sua view. E a view vai exibir os detalhes. Nossa view vai estar dentro de admin. Posts.show. Que é o nome do método aqui. E para essa view, eu vou passar exatamente o nosso post com todos os detalhes dele. Algo que eu costumo fazer aqui é o seguinte. Fazer uma verificação se esse valor existe ou não. Ou seja, talvez. Porque se eu passo um post que não existe, ele vai retornar null. E se eu tento trabalhar com esse valor na view, vai gerar um exception. Então aqui eu faço um if. Então ele vai criar essa variável dentro do if. Se existir, se o valor for diferente de null, se for igual a null, aqui eu faço o return. Faço um redirect. Para a nossa rota, posts.index. Se existir, ou seja, se o valor for diferente de null, aí ele vai exibir os detalhes do post. Lá no nosso view show que ainda não existe. Só para debugar aqui. Fazer um dedo aqui para ver se está chegando certinho. Post. Atualizo. Está aqui. Se eu coloco um id que não existe, por exemplo, o 8, vai retornar null. Voltar aqui para a nossa listagem de post. Isso aqui evita um erro. Um ifzinho simples, mas que já resolve aqui muita coisa para a gente. Se esse if aqui não estiver claro, pode deixar ele em outra linha também. Tanto faz. Dessa forma aqui. Enfim. Quanto menos linha, melhor. Então vamos para a nossa view show. Para exibir os detalhes do post. Então dentro de views, admin, posts. O nosso show.blade.php. Detalhes do post. Aqui eu vou imprimir o título do post. Vou fazer aqui uma listagem. Uma OL. Uma LI. Aqui eu vou imprimir o título do post. E o conteúdo. Content dele. Tem que salvar aqui o nosso controller. Vou vir aqui para os detalhes. Está aqui. Detalhes do post 1. Então está aqui o título. E está aqui o conteúdo. Só colocar aqui mais informações. Aqui. Legal. E agora a gente já está exibindo aqui os detalhes do post, o que falta fazer? Falta exibir no caso também a opção de deletar um post Então logo aqui abaixo eu vou colocar um formulário Para a gente deletar que o formulário tem uma ação específica Então o formulário com o método de envio post por enquanto E aqui vai ter simplesmente um botão do tipo submit para submeter esse formulário Chamado por exemplo deletar o post Posso imprimir aqui o título do post Vai ficar bem didático Aqui deletar o post 01 Beleza? Então o que eu vou fazer? Se eu submeto esse cara aqui agora ele vai fazer uma reação do tipo post Porém para deletar aqui o ideal a reação seja do tipo delete O verbo http delete Existem formas de a gente indicar se a reação vai ser do tipo delete Mas a gente vai fazer isso Se eu criar aqui a nossa rota para deletar um post em específico Então a rota vai ser do tipo com o verbo http delete Veja que eu tenho isso aqui A URL vai ser posts ID para indicar qual post específico do ID que eu vou deletar Não tem problema, como eu disse, não tem problema ter a mesma URL aqui Desde que o verbo http seja diferente E a action vai ser justamente Nosso post controller e o método destroy Que é o método que vai deletar o registro O nome, a gente sempre vai trabalhar com o nome Vai ser posts.destroy Apenas isso? Apenas isso Então tem que criar lá o nosso destroy Lá no nosso post controller Então vamos criar aqui o nosso destroy E Ele também vai receber aqui o ID do post E a gente vai simplesmente por enquanto Imprimir o texto aqui Deletando O post ID Para como que eu faço não para cair essa action lá no nosso Rota que é do tipo delete Então com o verbo http delete Que ela não pode ser do tipo post Não é o ideal pelo menos Aqui no nosso formulário Eu tenho que indicar qual que é o verbo http Então primeiramente eu vou colocar a nossa rota A rota é Com o nome de posts.destroy Que é o mesmo nome que está aqui Posts.destroy Então a action é justamente para aquela rota lá E O verbo http Eu posso criar aqui um input Do tipo hiding Que está oculto Não tem necessidade de mostrar isso Com o nome de method Para indicar o método de envio E o value É justamente Delete Para indicar que essa ação é do tipo delete Vamos ver se vai dar certo Atualiza aqui Opa Está dando aqui Falando que o nosso é bem importante Encontrar esses erros Para você ir familiarizando também Mas está falando que a nossa rota Posts.destroy Está faltando um parâmetro E justamente ID Então realmente está faltando Veja que ele espera aqui um ID E eu não passei Então veja que eu não passei Vou indicar qual post Que é para deletar Então tem que passar aqui o nosso post Nossa variable post ID Agora sim Se eu mando enviar Deu 419 Muito bom até quando eu decidi Vocês lembram por que? Conta de CSRF Falta aqui o nosso Token para validar esse formulário também Então toda a ação que a gente tem Coloca nosso CSRF Coloquei a diretiva Volto aqui agora Atualizo Manda enviar agora Deletando o post 1 Maravilha Então aqui Eu vou recuperar aqui o post Pelo ID dele Que é justamente o post Específico Que eu vou editar Aqui eu vou fazer Toda a única linha A gente já viu a dinâmica Para economizar linhas aqui Nem preciso Abrir chave Se vai achar chave Já que é um if Bem simples E aqui eu já tenho O nosso objeto de post Como que eu faço Para deletar ele? Então faço o post Delete E já vai deletar esse post aqui Uma vez que deletou Eu já posto então o return Redirect E vou redirecionar Para a listagem dos posts Feito isso Então se você não encontrar o post Você faz o return para aqui Se encontrou Vai deletar esse post E depois redireciona Para a listagem dos posts Atualizo Deletou nosso post 1 Vou deletar esse post 3 aqui O 4 Deletou o post 4 Com sucesso Aqui a gente pode passar Uma mensagem Uma sessão flash Com uma sessão temporária Por exemplo Eu posso vir aqui Fazer um if Passar aqui por exemplo Uma message Para indicar aqui Por exemplo Um texto Post Deletado Com sucesso Aí lá na view Nossa view de index aqui Eu posso receber essa sessão flash Eu vou mostrar qual que é a dinâmica dela Qual que é a ideia Onde que eu vou colocar Vou colocar aqui No texto Do título Então aqui eu faço um if Para verificar se existe sessão flash Então eu faço um if Então aqui eu verifico se Session Qual que é o nome Da nossa session flash aqui Message Podia chamar de success Se existe essa session Message Que eu retorne true Que eu imprimo o valor dela Podia deixar dentro de uma div Com uma class bonitinha Com um verdinho Enfim E aqui eu imprimo a nossa message Vamos deletar esse daqui Simplesmente para ver se mostrou com sucesso Post deletado com sucesso Esse atualiza agora Veja que ele some Que esse session flash Ele funciona uma única vez Então ela exibe Assim que ela exibe Ele já deleta essa sessão temporária Então a gente está deletando com sucesso Vendo os detalhes de um post Deletando ele com sucesso E exibindo aqui uma mensagem temporária Para indicar que Ocorreu tudo bem Obviamente quando a gente ver as alterações Do nosso layout aqui Essa dinâmica aqui vai ficar bem mais legal Ocorreu tudo bem mais legal Obrigado.